Fala galera, beleza? Mais um quick review aqui da GSM Airsoft pra vocês. Hoje a gente tá trazendo a K47 Spatnas, tá? É um modelo de AK47 aqui um pouco diferenciado, não tem acabamento em madeira. Aqui ela é metal, tá? O corpo dela aqui é metal e o resto das partes tudo em polímero de alta resistência, tá ok? A parte de cima aqui também é metal. Essa aqui é uma K47 da cima, tá? Aqui a gente tem um trilho de 22mm, tá ok? Um trilho inferior aqui, dá pra você colocar uma lanterna, um laser, um grip, o que você achar melhor aí pro seu estilo de jogo, tá ok? Ela tem alça e massa, aqui você consegue regular também, tá ok? Só empurrar pra frente que você muda o sisteminha dela aí e você consegue regular também conforme a BB que você tá usando, se você fizer algum up e a regulagem de hop-up, tá ok? Ela é um motor V2, que é um gearbox V2, motor standard. Aqui você tem a alavanca pra abrir o hop-up dela, tá? É um hop-up linear, como vocês conseguem ver aqui, não é aquela bolinha que a gente fica girando. Então isso aqui é só você arrastar pra esquerda ou pra direita, você consegue regular aí o efeito de hop-up na sua BB. Só soltar, que ele trava também, bem firme, de metal, bem bacana, tá ok? Aqui você tem as três regulagens, pra quem não conhece aqui é o sistema de K47, que você encontra aí até nas Drago 9, tá ok? Não é aquela chave seletora pequenininha. Então, nesse jeito que tá, ele tá no semi, se você trazer uma pra baixo aqui, ele tá no full, mais uma pra baixo, ele tá no semi, tá ok? Então, voltando aqui, a gente trava no safe novamente. Tá ok? Ela é uma arma bem bacana, tem um peso legal, como vocês viram nas especificações aí, não é uma arma que vai te cansar durante o jogo, e não é muito leve, dando aquela sensação de um equipamento frágil. É uma arma bem bacana. Aqui você tem um número imitando o número de série, né? Que na verdade é o número de fabricação da cima, tá? Ela é bem bacaninha. A coronha dela não é rebatível, tá ok? É um sistema de coronha fixa, tá? Inclusive, é aqui dentro que você coloca a bateria. Se você dá uma olhada, colocar aqui, mesmo padrão, você puxa essa parte pra trás, ok? Aqui dentro tá a sua bateria, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Isso, aqui dentro fica o plug aí pra você colocar a bateria. É um espaço bem grande, então dá pra você colocar NMH, dá pra você colocar lipo, bateria que você achar melhor aí pra você jogar, tá ok? Ela acompanha um magazine, tá ok? Esse aqui é um high cap de metal, bem bacana, né? Esse materialzinho aqui você vê a catraca pra você dar a corda aí, né? Durante o jogo, o encaixe dele é bem bacana, bem preciso, padrão de AK-47, tá ok? Pra soltar não é botão aqui em cima igual padrão M4, é só essa alavanquinha aqui. Puxou, colocou. Então pra você fazer uma recarga rápida aqui, ela é bem bacana, tá ok? Também acompanha essa bateria aqui, né? De níquel, metal e hidreto, de 8.4, dá pra você jogar super tranquilo, tá? Ela vem junta, vem o carregador dela também, e vem uma bandoleira, tá? Pra você conseguir prender aqui e jogar tranquilamente, tá ok? Ela tá com a bateria já aqui dentro, que a gente colocou pra dar um disparo, pra vocês ouvirem um pouco o barulho dela, né? A gente vai colocar aqui agora no sistema semi, primeiro, tá ok? Então assim, tá desmuniciada, não tem magazine, tá super tranquilo. É um barulho bem bacana, ela dá uma pressãozinha legal, um realismo bem legal pra você atirar, ok? Se você colocar nessa do meio aqui, você parte pro sistema de full automático. Uma arma muito bacana, realmente muito gostosa de jogar, né? Dá pra ir desde o pessoal que tá começando, até o pessoal que já tá jogando, gosta de AK-47. Um modelo bem bacana que a cima trouxe pra gente aí, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com mais algumas imagens e a cronagem do FPS original dela, tá ok? Valeu pessoal, até mais! Tchau, tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho